O orçamento do governo usa o de soça Rô-Ru-A-Nê, Rô-Montante, Rihung-Nen-Nolo. Rô-Ru-A-Nê facilita serviço bombeiros bem-hira e maruma-mouti-a-tá-sinomota. Secretário de Estado de Proteção Civil, Alexandrino de Arraú-Zuhaté, tem mais que o governo soça o de Rô-Ru-A-Nê, mas é se dá o suficiente. Também o governo do Rússi Gabinete, secretário de Estado de Proteção Civil, continua preparando o plano de soça Rô, mas é se antecipa que o governo do Rússi Gabinete, Rô-Ru-Montante, Rô-Ru-A-Nê. Então, o governo do Rússi Gabinete, Rô-Ru-A-Nê não é no plano, mas conforme o governo do Rússi Gabinete, Rô-Ru-A-Nê, Rô-Ru-A-Nê. a porta-tivar, depois a costa-sola, nós precisamos, nós precisamos, nós estamos preparados para combater o combate quando há uma outra rua. Mas a rua, nós usamos para pensar em ambas e irmos lá com. Enquanto companhia líder, uma com a tenderização de São Jorge Sosa, rua e indonesia, não rua, não é tipo Mirof Pro, não é automática, não é tipo Blu Lens, não é manual, pelo Tula e Manai Nen, Jacinta Gonçalves Ferdi Suárez, ZMN.